Vamos agora mudar de assunto? Vamos para o Campeonato Pernambucano? Ah, mas estamos no Piauí. A gente tem que ir para o Campeonato Pernambucano, porque tem um ex-jogador do Flamengo e do Piauí. Olha o que ele fez. Pedro Maicon afasta. Manda para frente o João Nilson. Lucão também responde. E aí a mão pegou efeito! Meu Deus do céu, entrou! Que golaço! Que incrível! Que incrível o gol do Lucão! Que lance, amigo! Espetacular! Foi sem querer querendo. É o sem querer querendo mais impressionante que eu já vi. Lucão, zagueiro do Salgueiro, mandou essa aí. São mais de 75 metros de distância do gol. Campeonato Pernambucano. Foi o segundo gol do Salgueiro na vitória sobre o 7 de setembro. E o Lucão já passou aqui pelo Piauí. Olha ele aí. Em 2019, iniciando a carreira profissional do Flamengo e do Piauí, nas redes sociais a galera está pedindo o prêmio Puskas para ele. E aí, Lucão? Quer o Puskas? Tem que entrar, né? Depois desse? Hashtag Lucão do Puskas. Hashtag Lucão do Puskas. Foi sem querer querendo. Foi sem querer querendo, viu, Joel? Eu só acho que você vai ter problemas aí na iluminação, Jornal do Piauí, que eu fui tentar imitar o Lucão e eu estou achando que deu alguma coisa errada aí, viu? Tem. Tem. Chama o Fernando da Luz. Grande, o Elson Costa. Você viu aí, né? Aí vale aquela pergunta. O que é que acontece com o torcedor dos tempos atuais? Ele fica olhando o jogo, mas na hora que a bola está ali no meio campo, ele tira a tensão, vai pegar uma água, vai tomar um café. E aí vale aquele grito no momento em que a bola sai da defesa, inesperadamente, para dentro do gol. Está fazendo o quê, torcedor? Exatamente. Fica na frente da televisão. Não faça igual aquele torcedor de peri-peri, não. Tem que ficar de olho. O que foi que aconteceu lá em peri-peri? Oi? O que foi que aconteceu com o torcedor de peri-peri? O que eu falei? Foi. Ah, estava sentado de costas. De costas, de costas. Está certo? Está certo. Torcedor, fique de olho, porque de qualquer lugar do gramado pode sair o gol decisivo. E você tem que ficar atento. E aqui está o Mardoni, que não me deixa mentir, que no Bariri fez dois gols desses, hein? De esquerda. Batendo tiro de meta, segundo ele. De esquerda. De esquerda. E trivela. Tá, e a bola viajou. Impressionante. Até hoje, o pessoal está procurando a filmagem. Não fosse o alto nível de consumo de bebidas alcoólicas, seria um Pelé. Mardoni e Valcal, sem dúvida. Está certo. Um abraço, viu, Elson? Valeu, um grande abraço. Segue o jogo, meu amigo. Segue o jogo, Elson. Pode sair, sai. É assim que eu faço todo dia, eu esqueci. É, vá. Muito bem.